Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, há quase quatro anos atrás, em outubro de 2020, eu fiz um vídeo no meu canal que estavam chegando muitas perguntas sobre aquela grande dúvida entre vender imóvel, morar de aluguel, comprar cotas de fundos imobiliários, usar a renda dos fundos imobiliários para pagar esse aluguel. Então essa foi uma dúvida muito questionada há quase quatro anos atrás, e nós estamos novamente aqui recebendo algumas dúvidas com relação a esse tema. Então eu achei interessante resgatar esse vídeo, trazer esse vídeo novamente para vocês, direto aí de outubro de 2020, onde eu falei bastante sobre esse assunto, e espero que vocês gostem de revê-lo. E para quem não viu, eu acho que é muito importante trazer essa minha visão sobre esse tema. Então vamos lá, direto de outubro de 2020. Valeu! Essa é uma pergunta que, por algum motivo, eu tenho recebido muito, tá? As últimas semanas aí, esse tema foi bastante debatido, que é essa questão, né? Se vale a pena você vender um imóvel, comprar cotas de fundos imobiliários, ou se vale a pena você não comprar o imóvel e já investir direto em fundos imobiliários, e com o aluguel dos fundos imobiliários, você pagar um aluguel para morar. Enfim, são vários pontos aí que a gente tem que destacar. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, eu acho que são vários temas aqui, e eu queria passar por esses temas, e depois, se for o caso, a gente levanta alguns debates. Eu quero dizer que uma live como essa, ela não tem o objetivo de ser conclusiva. Eu não vou, ao final, dar uma conclusão. Eu acho que, ao longo de uma live como essa, a ideia é que nós provoquemos aí algumas reflexões em vocês, um assunto como esse, que envolve questões culturais, né? O sonho da casa própria é uma questão cultural no Brasil. Até hoje, você vê alguns apresentadores de televisão usando esse termo para falar isso com a população, falar com a sociedade. Então, a gente entende ainda que o sonho da casa própria é uma questão cultural que está enraizada há muitos anos e a gente não vai conseguir virar essa chave tão rapidamente assim, tá? Então, o que você tem que entender é que a sua decisão, ela vai impactar as pessoas que estão à sua volta. Então, o que eu quero dizer é que se você optar por investir em fundo imobiliário, ao invés de comprar uma casa própria, esta decisão, ela vai englobar as pessoas que estão à sua volta, que ainda carregam toda essa cultura de muitos e muitos anos atrás, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Então, esse é talvez um dos pontos mais desafiadores. Toda vez que quando alguém me pergunta sobre essa questão, ele sabe que do ponto de vista matemático, do ponto de vista racional, investir em fundo imobiliário pode ser mais vantajoso do que ter uma casa própria, ok? Mas a gente não pode levar em conta exclusivamente uma decisão racional. Nem sempre uma decisão racional, ela deve ser usada na maioria das vezes assim na nossa vida, tá? Ainda mais quando envolve questões familiares. Então, a decisão de você investir em fundo imobiliário, ao invés de ter uma casa própria, impacta as pessoas que estão à sua volta. A relação familiar, os seus pais vão te cobrar de uma maneira diferente, os seus irmãos, a sua família, os seus avós e alguns de seus amigos. Poxa, Barone, mas eu tenho que pensar em mim ou tenho que pensar nas pessoas? De novo, eu não quero aqui ser conclusivo, eu quero aqui provocar reflexões em você. Talvez você tenha que tentar gerenciar isso da melhor forma possível para que essa decisão seja discutida e debatida em família para que você possa ter o aval deles, explicando detalhadamente todo esse plano seu de investimentos. Então, de novo, do ponto de vista matemático, é muito provável que você vá concluir que investir em fundo imobiliário é mais vantajoso. Mas na vida, nem sempre a matemática, nem sempre a decisão racional, ela deve ser superada. Pois bem, qual que é o risco aí de você, então, comprar uma casa? Então, vamos lá, Barone, me ajude a debater com a minha família, me ajude a levantar esses pontos. Pessoal, daqui a pouco eu olho os comentários aqui. Por enquanto, eu estou focando aqui no que eu me propus a falar aqui com vocês hoje. O risco é você comprar uma casa ou um apartamento, comprar uma moradia própria, gerar um passivo de 20, 25, 30 anos. O que é um passivo? Você faz lá uma parcela que vai ter um carrego por 20 anos e você, então, perder toda a fase de acumulação da sua vida porque você tem que pagar essa conta. Então, veja como também tem um argumento muito forte do lado de cá. Não, Barone, mas eu tenho um salário muito alto, eu recebo 20, 30 mil por mês e essa parcela da casa vai ser mil reais. Aí eu te pergunto, será que vai ser isso mesmo? Será que uma pessoa que ganha 20, 30 mil reais, ela vai querer morar numa casa que uma parcela é de mil reais? Então, por isso que eu falo, tem muitas pegadinhas aí no meio do caminho que você tem que avaliar a sua vida. Cada um de nós sabemos o tamanho das nossas receitas, sabemos o tamanho das nossas despesas e, com isso, sabemos o nosso padrão de vida. Então, muito cuidado. De novo, não se engane pela matemática, não se engane pelo padrão de vida. São duas coisas que você vai ter que equilibrar aí. Então, de novo, qual é o meu risco? O meu risco é comprar uma casa, gerar um passivo e nunca conseguir juntar dinheiro porque eu vou estar pagando prestação de casa, vou estar pagando prestação de carro, vou estar pagando as despesas gerais, os meus estudos, depois estudos da minha família, dos meus filhos e nunca conseguir juntar dinheiro. Então, esse é o pior de todos os riscos. Vamos lá. Outro ponto que eu quero provocar reflexão em vocês. Fatores definitivos e variáveis. Cada um de nós aqui, nós temos várias pessoas que estão nos acompanhando aqui, muitas coisas já estão meio que definidas na nossa vida e outras ainda podem mudar muito. Então, vamos pensar naquele jovem com 25, 27, 28 anos de idade que ainda está em processo de namoro, noivado e casamento, ainda nem casou, ainda nem teve os filhos, ainda não sabe exatamente se essa esposa ou marido vai passar num concurso público e, de repente, ter que mudar de cidade ou vai conseguir uma boa oportunidade de trabalho numa multinacional que fique em outra cidade. Ou seja, você ainda não pode se enraizar porque você tem muitos fatores variáveis na sua vida. Um argumento forte de você usar para a sua família é esse. Como que eu vou comprar um apartamento agora, que é uma decisão de longo prazo, sendo que eu sei que muitas variáveis podem me impactar agora. Eu estou num processo seletivo para passar num concurso, de uma seleção de emprego de uma multinacional que fica a 100 quilômetros daqui. Como é que eu compro um apartamento aqui agora? Como é que eu enraízo aqui agora só porque o meu pai quer? Só porque minha mãe quer? Só porque minha avó, meu avô fala que quem compra terra não erra? Cuidado com essas questões culturais. Tente ir para o lado da argumentação para que você se convença. De novo, eu vou repetir. Não tenho a pretensão de ser conclusivo nesse vídeo. Eu tenho a pretensão de provocar reflexões e criar argumentos para vocês. Então, de novo, faça uma ponderação na sua vida. Quanto que você tem de variável, quanto que você tem de definitivo. Nossa, Barone, realmente, se eu tivesse hoje dois filhos, eu ia querer que eles estudassem na escola tal. Essa escola, às vezes, está longe dessa casa que você quer morar. Para que você vai complicar a sua vida? Para que você vai perder a qualidade de vida? Então, assim, tudo isso você tem que entender que a decisão, de novo, da casa própria não é igual você ir lá e comprar uma camiseta que você não gostou e amanhã você pode trocar ou simplesmente doar essa camiseta. Não. A compra mal feita, mal planejada de um apartamento, de uma casa, de uma moradia, ela pode descarrilhar um trem para toda a vida. Você pode se endividar durante toda a vida, você pode ficar infeliz durante toda a vida e uma série de outras questões, tá bom? Quando você compra uma casa, você está comprando os problemas daquela região, você está comprando os problemas daquele prédio, dos seus vizinhos. Então, você pode também gerar uma insatisfação na sua família quase que definitiva. Porque agora, para você vender esse apartamento e ir para outro lugar, você vai ter todo o processo, de novo, de venda, de corretor, de cartório. Então, veja, você vai ter que mudar, porque, nossa, a minha esposa ou meu marido não aguenta mais aquele vizinho, ou aquele barulho que eu não sabia que tinha, ou aquela avenida que é barulhenta, né? Ou aqueles eventos que acontecem lá perto, que impactam aqui, porque toda hora está o carro cheio, ou eu moro perto de uma escola que toda hora tem carro estacionando na minha porta. Enfim, você, às vezes, vai descobrir os problemas depois de morar naquele local, né? Então, até uma dica que eu dou aqui, meio off topic, é nunca tome uma decisão de moradia sem antes realmente vivenciar por alguns meses morando naquela região, né? Tente fazer um contrato de curto prazo até para você experimentar. Mas essa é outra situação, é só um comentário adicional. Agora, vamos lá. Pelo lado dos fundos imobiliários, você ter ativos com mais liquidez, você tem muito mais liberdade, muito mais flexibilidade para tomar decisões. Ou seja, por mais que fundo imobiliário seja para longo prazo, se em algum momento você tiver que tomar uma decisão, você, poxa, com dois dias o dinheiro está na sua conta. Você não precisa ir no cartório, você não precisa ir em lugar nenhum. Então, essa liberdade, esse sentimento, ele te conforta muito também. Ele melhora muito o seu relacionamento familiar, justamente porque você consegue mostrar para as pessoas que essa liberdade é qualidade de vida. Você não estar enraizado nos problemas te liberta muito. Então, você tem que ter esse discernimento também que os ativos mais líquidos, eles tendem a ter um potencial de flexibilização, de liberdade, de conforto mental muito grande para as pessoas. Tá bom? O imóvel, gente, ele é um ativo imobilizado. É um ativo imobilizado. É uma coisa que entra no seu balanço, no seu Excel, como um ativo imobilizado. Agora, eu quero dar uma dica para vocês refletirem. Se o ativo imobilizado for pouco representativo dentro do seu patrimônio líquido, de repente não é tão problemático assim ter um apartamento. Baroni, transforma isso em números. Se você está almejando comprar uma casa, um apartamento de 300 mil reais, 400 mil reais, mas o seu patrimônio líquido ali ele é de 3 milhões, ele é de 2 milhões, aí eu já não vejo tanto problema assim. Porque dá para você ter a flexibilidade e ao mesmo tempo atender talvez uma demanda familiar maior, um objetivo maior. Então, dá para você dividir isso também dentro da sua família. De novo, pessoal, quando a decisão é individual, tudo é mais fácil. Quando a decisão é familiar, tudo é mais complexo. Você não toma uma decisão individual esquecendo da sua família. Seja a sua família pais, avós, tios, parentes, primos e seja a sua família também direta. Ali, os seus filhos, sua esposa, seu marido. Então, muito cuidado com essas decisões arbitrárias. Elas podem gerar efeitos colaterais gravíssimos. E aí eu vou falar uma coisa aqui bem impactante para todos vocês que eu quero que vocês reflitam muito sobre isso. Uma decisão mal tomada, você vender o seu apartamento para investir em fundo imobiliário e amanhã esse fundo imobiliário cai a cotação, o seu marido, a sua esposa vai te cobrar isso daí. Você pode perder a sua família com isso daí. Imagina, você compra fundo imobiliário, cai a renda, você às vezes faz um mau investimento. Eu estou falando fundo imobiliário, mas talvez pode ser até outros investimentos. E aí essa performance não vai bem. Na cabeça dos seus familiares, você tinha 300 mil e agora você tem 250. Eles vão realmente te agredir muito com relação a isso. Quando eu digo agredir, tomando cuidado das palavras aí. Eles vão, na verdade, te condenar por isso. Eles vão, na verdade, buscar sempre argumentos para mostrar que você estava errado. E isso vai muito impactar a sua autoestima, vai destruir toda essa relação familiar que você criou, justamente porque você tomou uma decisão arbitrária. Se essa decisão tivesse tomado em família, em núcleo familiar, isso não aconteceria, porque todo mundo estava consciente dos riscos, todo mundo estava consciente das vantagens e das desvantagens. Então, cuidado com essas decisões arbitrárias. Tá bom? Então, o conceito de família, que eu costumo sempre usar, é o ninho familiar. O ninho é onde ali você tem seus filhos, é onde você cria os seus filhos e passa segurança para eles. Para eles, muitas das vezes, ter uma carteira de fundos imobiliários e abrir mão de um imóvel próprio pode desfigurar esse conceito de ninho. E agora eu quero dar outra dica para a reflexão. Se você optar por morar de aluguel, se você optar por vender o seu apartamento e investir, não fique mudando demais, porque as mudanças muito constantes também podem gerar um efeito colateral. Mesmo que você opte por morar de aluguel, faça, se você for optar por mudar, faça mudanças mais esparsas, mais distantes uma da outra, para que você possa estabelecer também esse conceito de ninho, de núcleo familiar para todo mundo. Tá bom? Como eu disse, são decisões sempre familiares. Eu estou usando muito a palavra família aqui para que vocês entendam que comprar fundos imobiliários ou investir diretamente não é uma decisão só matemática, só racional. Porque se for, essa live ia durar 10 segundos. Pessoal, vale mais a pena ter fundo imobiliário do que comprar um imóvel. Acabou a live. E não é assim. Vocês já me conhecem há mais tempo e sabem que uma decisão dessa natureza, ela não deve ser feita tempestivamente, ela não deve ser feita única e exclusivamente pelo lado da matemática. Bom, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. De novo, se você fez alguma coisa, comprou fundo imobiliário, vendeu a casa, comprou fundo imobiliário e arrependeu, não se culpe também por isso. Lembre-se que os erros fazem parte da vida de uma pessoa, fazem parte da vida de um investidor, nada impede de você reverter. E a inversa também é verdadeira. Se você está se decidindo a vender ou comprar fundos imobiliários ou vender fundos imobiliários para voltar para os imóveis, também não tem problema nenhum. Acho que todo o processo é reversível. Se você comprou um apartamento e se arrependeu, pode vender e voltar para fundos imobiliários. Gente, o vento vai para os dois lados. Eu acho que vale muito, às vezes, você testar e tomar uma decisão consciente do que tomar uma decisão, aquela velha história, é melhor você ficar vermelho uma vez do que amarelo para o resto da vida. Essa frase é muito importante na vida das pessoas, ou deveria ser muito importante na vida das pessoas. Você entender que o erro faz parte de toda e qualquer família, de todo e qualquer núcleo familiar. O importante é que você busque sempre a melhor decisão, busque sempre o conforto. Então, isso é fantástico de você sempre refletir. Como eu disse, é uma live reflexiva. Não é uma live conclusiva. Não se conclui sobre isso, únicamente pelo ponto matemático. Bom, agora eu quero dar atenção para as pessoas que estão participando. Surpreendentemente, mais de 300 pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. Vamos ver se a gente consegue extrair algumas coisas legais. O Alexandre agradecendo. Obrigado, Alexandre. Tenho essa grande dúvida entre vender um imóvel e investir em FIIs. Não é, Alexandre? Eu acho que essa live serve para você refletir. Baroni, se eu vender os meus imóveis, ou o meu imóvel, mas eu ainda, o imóvel que eu moro, mas eu ainda tenho outros imóveis para investimento. Legal, sem problema nenhum. Olha só, olha que bacana. De repente, você pode, inclusive, optar por outras coisas do tipo, Baroni, eu quero ter uma kitnet só para atender uma questão minha, assim, de trabalho durante a semana, mas nos fins de semana eu tenho uma casa de praia, alguma coisa que eu ali vou com a minha família. Gente, equilibre isso. Não tem problema nenhum você equilibrar isso. O que eu quero dizer para vocês é que a flexibilidade de uma carteira de fundos imobiliários é muito superior a você estar engessado no imóvel. Agora, Baroni, eu já tenho o meu imóvel, ele está quitado e eu estou investindo e o valor que eu tenho investido hoje é até muito maior do que esse imóvel. Eu até falei isso agora há pouco. Nesse caso, eu acho que é o mais fácil de você decidir. É o mais fácil de você decidir. Se você estiver satisfeito com esse imóvel, se você estiver feliz com esse imóvel e você já tiver toda uma acumulação sendo feita aqui, paralelo, então seu imóvel está aqui e você já está acumulando aqui, já está quitado, tudo bem, você já está acumulando, é fácil tomar essa decisão. O problema é quando esse imóvel está corroendo a sua capacidade de poupar. Se eu tivesse que sintetizar essa live numa frase, é essa. Prestem bem atenção nessa frase. Se a compra desse imóvel ou o carrego desse imóvel que você comprou estiver corroendo a sua capacidade de investir, a sua capacidade de acumular, você está jogando fora a fase mais importante da sua vida que é a acumulação. Aí esse imóvel está te puxando para baixo, está te dando um conforto familiar, mas está puxando a sua aposentadoria para baixo, está puxando o seu futuro para baixo. Esse é o ponto mais importante de ser observado aqui. Vamos falando aqui. Eu prefiro viver de aluguel, mas jamais venderia uma casa para investir. Olha aí, uma visão diferente do Hugo. Uma visão diferente do Hugo. Então, eu imagino que ele está construindo o patrimônio dele, ele está vivendo de aluguel, está construindo o patrimônio, mas quando ele comprar uma casa, ele vai fazer uma compra definitiva. Lembra daquela história dos fatores definitivos e fatores flexíveis? Então, isso é muito importante. Essa live é para você ouvir novamente, assimilar a sua vida. O que o Barone quer dizer com fatores definitivos, fatores flexíveis? O quanto da sua vida está definido? a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, as escolas dos seus filhos, o trabalho seu, o trabalho da sua esposa, o trabalho das pessoas que estão nesse núcleo familiar? Alguém ainda está prestando um concurso e pode passar fora? Alguém ainda pode ir por uma multinacional em outro lugar? Quanto mais definitivo estiver as coisas na sua vida, a compra do imóvel pode fazer mais sentido. Então, isso é importantíssimo. Olha só, vou responder para você sem problema nenhum. Eu estou testando isso. Desde o ano passado, a gente já queria mudar para uma outra região. Era até relativamente perto aqui. Então, o que nós fizemos? Decisão familiar. Decisão familiar. Eu vendi o meu apartamento e não ainda comprei outro. Estamos experimentando essa questão, não só do aluguel, mas da região, para que quando a gente for tomar uma decisão, essa decisão seja mais definitiva. Mas, no meu caso aqui, as escolas dos meus filhos, tanto hoje, quanto quando eles crescerem um pouquinho mais, está num raio muito próximo. Então, eu saio... Deixa eu desenhar aqui para vocês. Eu morava numa região, mudei para uma outra, mas as escolas, tudo que eu uso, ainda está por aqui. Então, foi só um triangular que eu fiz, entendeu? Então, a gente está testando a região, está testando o prédio que a gente mora. Então, estamos em processo de teste. Quanto tempo isso já tem? 10, 11 meses, entendeu? 10, 11 meses. Mas sempre uma decisão familiar. Então, isso que é muito importante para vocês, está bom? Não entendi se você investe 100 mil reais em fundos imobiliários em vez de comprar uma casa. O rendimento não dá nem para pagar o aluguel, infelizmente. É, é igual eu estou te falando, tem que fazer conta. Tem que fazer conta, né? Agora, se eu tenho 100 mil entre comprar uma casa... Eu tenho só... Vou fazer de novo a colocação. Eu só tenho 100 mil. Eu compro uma casa ou compro fundo imobiliário? Eu acho que nesse caso é fundo imobiliário. Tá? Por que eu estou dizendo para você? Porque você tem só 100 mil. Aí você vai pegar o único patrimônio líquido que você tem e empatar numa casa e imobilizar. quanto tempo você vai demorar para construir agora esses 100, 200, 300 mil reais de novo? Se a resposta é nossa, Baroni, vai demorar muito. Ainda vai ter porque ainda vou ter que pagar a parcela da casa. Ainda vai ter outra... Você entende onde eu quero chegar? Se eu tivesse que tomar uma decisão agora ou ter uma casa ou buscar a minha independência financeira, eu não tenho dúvida que seria independência financeira. Se eu tivesse com ou aí na história, tá? Eu acho que... E você tem que traçar a sua independência financeira primeiro, engatilhar a sua independência financeira, para depois pensar numa casa. Porque, como eu estou te dizendo, gente, fatores definitivos. Possivelmente, se ainda você não chegou na dependência financeira, para que enraizar numa casa? Para amanhã você arrumar um emprego melhor e ter que vender a casa ou deixar ela mofando aí, pagando, recebendo um aluguel quase que pífio, né? Esse é o pronto. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Eu vou pedir um tempo para vocês porque são várias perguntas aqui, então estou indo devagar. Aí, ó. Enquanto eu vou procurando, eu vou colocando alguns comentários bacanas. Obrigado pelos comentários aí. Vão lendo os comentários, pessoal. Muitos comentários bacanas. Olha esse aí, né? Do próprio Adailton, né? Não há resposta absoluta para todos os casos. Cada situação é única e o conhecimento financeiro é a bússola. Exato. O que eu quero deixar mais claro para vocês, gente, é o seguinte. Se você resolver investir em fundo imobiliário, por exemplo, e não comprar uma casa, mas você não entender de fundo imobiliário, na hora que essas cotas caírem, na hora que der uma zebra nessas cotações de fundo imobiliário, a sua família vai te crucificar. Então, presta muita atenção. Você tem que... Se você tomar uma decisão de investir, você tem que estar muito ciente da classe. Não vai no oba-oba. Ah, não, porque o Barone falou que é bonito o fundo imobiliário, porque ele gosta. Não vai por essa ótica. Olha a diferença. Eu tomei uma decisão aqui no núcleo familiar. Por quê? Porque a minha esposa sabe que eu investo em fundo imobiliário, sabe que eu conheço, sabe que eu estou próximo. Tá certo? Você não precisa ser um especialista em fundo imobiliário, mas não vai nessa onda de que, ah, olha, meu bem, eu vou comprar fundo imobiliário porque o Barone falou que é legal. Não vai nessa, não. Não vai nessa, não. Você tem que ter consciência disso e saber do que você está investindo. Você tem que explicar para a sua família. Fundo imobiliário é bom por causa disso, disso, disso. Eu escolhi essa e essa carteira. Eu estou seguro disso. Pode cair um pouco, já fala logo. Pode cair um pouco a cotação, pode cair um pouco a renda, mas eu estou seguro disso e disso, disso. Você tem que ter propriedade para falar. Não vai nessa, porque falaram que é bom ou não, porque isso não vai dar certo. Você vai perder apartamento, você vai perder parte do seu patrimônio e vai perder o que é mais valioso que é a sua família. Porque aí, nessa hora, todo mundo vai jogar pedra em você e com razão. Porque eles confiaram em você e você não sabia do que você estava falando. Então, muito cuidado com esse ponto. Muito cuidado. Bom dia. Com imóvel, é totalmente diferente para influenciar, favorável. Não é correto. Comparar o imóvel de moradia com o imóvel de investimento. Concordo. Isaura falou um ponto importantíssimo. O imóvel de moradia é aquele seu patrimônio. Imóvel que você comprou para alugar como investimento é outra coisa. É outra coisa completamente diferente. De novo, por isso que eu estou te dizendo que, às vezes, você ter um imóvel quando você já tem um patrimônio líquido investido é a decisão mais fácil. É a decisão mais fácil. Você já tem um bom capital investido, já está gerando renda passiva e você comprou um imóvel porque você já está com várias questões definidas na sua vida. Está tudo certo. Concordo plenamente com a Isaura Garcia. Essa decisão não faz total sentido. Olha aí, como o Hugo colocou. O cara vendeu a casa, colocou em fundo de shopping, o shopping caiu. E aí, como é que fica? Você tem que ter muito cuidado com essas coisas. Tem que ter muito cuidado com essas coisas. Vamos lá. Tenho dois apartamentos. Um moro nele e o outro alugado. O imóvel de mais ou menos 250 mil recebo 950 aluguel. Estou pensando seriamente em vender e alocar em fundo imobiliário. Está vendo? Veja como é que cada um tem as suas premissas. Então, esse é o ponto mais importante. Então, acho que a partir do momento que você já... Do mesmo jeito que você experimenta morar num imóvel próprio, você pode experimentar morar num imóvel de aluguel e você pode experimentar também investir só em fundos imobiliários. Eu acho que tudo isso são experimentos que você pode fazer e depois equacionar isso. de novo, gente. Tudo é uma questão de aliar matemática com psicologia, matemática com conforto mental, matemática com decisão familiar. Se você for só na matemática, vai dar ruim. Não vai dar certo. Porque uma decisão puramente racional pode deixar outras pontas abertas. Tá bom? Vamos mais aqui. Já estamos 25 minutos. Vamos mais um pouquinho aqui rapidinho. Só mais uma ou duas perguntas para a gente fechar. Tem um imóvel financiado onde as parcelas me consomem 9K. Olha só. 9 mil regressivo. Minha renda a uma sobra onde estou construindo agora uma carteira com fundos imobiliários. Acho que terminou. Faltou alguma coisinha. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Mas você vê que é uma parcela pesada. Quem aqui que nos acompanha, quase 500 pessoas nos acompanhando aqui, quem daria conta de pagar 9 mil reais de parcela de um imóvel e ainda conseguir investir em fundo imobiliário. Esse é o ponto. Nem todo mundo vai conseguir isso. Então eu acho que o Christian é uma pessoa privilegiada que ainda consegue investir. Agora a pergunta é quanto ele está investindo. Porque não adianta ele pagar 9 mil reais de parcela de imóvel e está conseguindo investir mil reais, 500 reais. Se ele estiver conseguindo investir esse mesmo valor ou talvez mais, ok. O Christian está num caminho legal. Possivelmente com um salário desse o Christian já deve ser uma pessoa mais madura, que já está mais estabelecido. Aí aquela história. Menos variáveis e mais questões definidas. Então isso faz toda a diferença. Olha que legal. O Diego. Moro atualmente no exterior e tenho dois imóveis alugados no Brasil. Muito difícil administrar a distância. Esse caso do Diego eu estou quase que lacrado com ele aí. Isso aí, você mora fora, aí você compra uns apartamentos aqui que falaram para você que era bom, aí começa a dar problema, aí o cara sabe que você mora fora, aí não resolve, e não paga água. É muita dor de cabeça. Nesse caso aqui do Diego, eu quase que concordo 100% com ele. A chance de você se dar melhor com um investimento líquido, investimento em fundo imobiliário, é muito mais fácil para você. Então, nesse caso aí, Diego, eu estou com você. Eu acho que a maioria das pessoas que vão trabalhar fora, vão suar e ir fora, aí quando junta um dinheirinho, manda para o Brasil, compra um imóvel, aí coloca a tia para olhar, aí a tia não cuida direito do imóvel, aí é só confusão e você fica perdendo sono com isso daí, tá bom? É, isso aqui também é muito importante, o imóvel para alugar varia de cidade para cidade, de bairro para bairro, enfim, tem que comparar, 100 mil em ambos, FII ou apartamento do mesmo valor, tem as variáveis sobre tributação também. Bem lembrado, João, a questão da tributação, muitas vezes, quem tem imóvel físico e aluga, esquece, esquece que você tem que tributar isso aí, e essa é uma grande vantagem do fundo imobiliário. O problema, pessoal, só para concluir a live aqui agora, é um assunto muito importante, o cara que se diz investidor de imóvel, eu tenho muito medo desse cara, a brincadeira que eu sempre faço assim é que brasileiro adora futebol, samba e imóvel, só que ele não entende nem de futebol, de samba ele acha que ele sabe sambar, futebol, o que tem de técnico espalhado pelo país, mas ninguém entende quase que nada, gosta, mas não entende, samba a mesma coisa, você vê de gente achando que sabe sambar, mas não sabe, e a questão do imóvel também, eu vejo as pessoas se matando para comprar um apartamento, aí depois, quanto tempo ele vai demorar para comprar esse segundo apartamento para alocar, quanto tempo ele vai demorar para comprar o terceiro, ele vai passar às vezes a vida dele e mal vai ter duas, três kitnets alocadas, vai dar muito trabalho, vai ter muita coisa para ele fazer depois de cinco, dez anos, vai ter muito problema para gerenciar, vai ter que pagar imposto de renda de tudo isso, e ele se diz investidor imóvel. Gente, vamos saber diferenciar? Nós somos aqui pessoas físicas, tanto eu quanto vocês, qual é a chance do Barone ou do José aqui, do Alex, do Márcio, da Natália, de todo mundo que está nos acompanhando aqui, de conseguir comprar milhões e milhões e milhões de reais em imóveis? A chance é quase que nula, qual é a chance de você conseguir comprar diretamente uma grande esquina que está na sua cidade? Qual é a chance de você comprar três esquinas? Qual é a chance de você comprar em outras cidades vizinhas? A chance é muito baixa, um imóvel desse é muito caro, então cuidado com essas pessoas que se acham investidores em imóveis, mas na verdade, ele na verdade simplesmente conseguiu juntar um dinheiro para comprar um imóvel, são coisas diferentes, são coisas completamente diferentes. Então, eu acho que para o investidor pessoa física comum, aquele, que eu brinco, o afegão médio, o investimento em fundo imobiliário, ele democratiza o acesso ao mercado imobiliário através de gestores profissionais. pode ter um gestor que talvez não faça um bom trabalho? Pode, mas na média fazem bom trabalho e na média são bons portfólios e na média são bons retornos. E quem investe diretamente, ah, Barone, mas eu quero comprar um lote, não sei aonde, porque a cidade vai crescer para lá. Esse é um investimento especulativo, pode funcionar, pode dar muito errado também, mas pode funcionar. Só lembre de fazer a conta que eu chamo de trade-off. Às vezes você está ali com esse lote, achando que ele vai valorizar pelos próximos 10, 15, 20 anos e você esquece de fazer o custo aqui da oportunidade também, que vai ter também essa valorização que muitas das vezes é negligenciada pelos investidores que se dizem, de novo, eu tenho muito receio desses investidores comuns, assim como eu, assim como vocês, que se dizem investidores de imóveis. Para ser investidor de imóvel é uma escala um pouco diferente, é uma cabeça, é um bolso um pouco diferente, tá bom? Muito cuidado com isso. Senhores, muito obrigado, mais de 500 pessoas acompanhando uma live sábado de manhã, no meio de um feriadão, eu sei que deve ter ficado algumas coisas, eu sei que deve ter ficado algumas coisas aí pelo caminho, mas eu tentei expressar o máximo que eu pude numa live de 30 minutos com todos vocês. Reflitam sobre o que eu pensei, sinteticamente, decisões familiares normalmente são melhores do que individuais, decisões onde você mistura racionalidade com conforto mental também tendem a ser melhores e por fim, e por fim, lembre-se sempre daquilo que é definitivo na sua vida e daquilo que é variável. Quanto mais definitivo tiver, melhor a questão do imóvel. E por último, a minha experiência, eu volto para compartilhar com vocês daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Estou experimentando isso agora depois de 10 anos, mas eu dei o conforto que minha família precisava, agora meus filhos maiores, agora eu já sei qual escola que eu quero, qual escola que eu não quero, eu já sei o que eu quero pelos próximos anos em relação à minha vida profissional, então as coisas vão ficando mais fáceis. Estou experimentando esse bairro novo, esse prédio novo, essa região nova, apesar de já conhecer aqui há mais tempo. Quem sabe a gente tenha uma experiência nova para compartilhar com todos vocês. No mais, bom feriado, bom fim de semana a todos vocês, bom final de semana a todos vocês, fiquei surpreso de ver tamanha quantidade de pessoas aqui com a gente, tá bom? Um abraço, bom sábado em família. Valeu, tchau, tchau.